Fala, galera! Eita, sou! Olá! Olha eu aqui, Johnny, novamente estou com um novo vídeo e hoje eu vim gravar a resenha de um lançamento da Natura, que é essa maravilha aqui, Humor Online, que me surpreendeu muito, né? Surpreendeu positivamente, graças a Deus. E realmente a Natura, ela está voltando ao que era em 2017, 2018, com muitas coisas boas. Bom, gente, bora pra essa resenha, mas antes disso, se vocês já gostam de vídeo de perfumes ou de mim, manda aquele likezinho pra dar uma moral pro nosso canal, assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês. Quem ainda não é inscrito e ama perfumes, inscreva-se e já clique no sininho pra ativar as notificações. Quem me segue no Instagram, que é arroba de Antogneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal. Acompanhe as minhas loucuradas de quebra, eu faço sorteio de perfumes por lá, tá? Então eu tô soltando aqui a resenha primeiro da versão masculina e no próximo dia ou depois, eu já vou soltar a versão feminina, tá gente? Deixar bem claro pra vocês. Humor Online, essa versão masculina, ele é um perfume cítrico, frutado, aromático masculino, tá? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele é um perfume, quando eu vi que a Natura tava soltando humor online, eu vi essa coloração, eu falei assim, o frasco é bonitinho, mas geralmente esses frasquinhos mais moderninhos tendem a ter um perfume mais sintético, mais que suco, mais alguma coisa assim. E quando eu comprei esse perfume, gente, se eu não me engano, a Natura, no dia que eu gravei esse vídeo, que eu tô gravando esse vídeo, ele tá no site da Natura por setenta e poucos reais. Eu acho que era 27% de desconto que tava, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato da Vanessa Brandão, Perfumaria Sem Falência, que ela caça promoções da Natura e envia de primeiríssima mão pra galera, tá? Essas promoções que você praticamente perde quase todas porque você não fica sabendo. Então, entre em contato com a Vanessa Brandão no WhatsApp dela pra ela adicionar você na lista de transmissão e mandar pra vocês aí, pra você, né, tudo que tá de promoção aí, né? Então, essa maravilha aqui, gente, eu paguei nele, muito apressado, né, peguei, acho que foi... Paguei, acho que foi 86 reais nesse aqui, se eu não me engano. O frasco é bem bonito, é bem tropical, eu acho que a Natura deveria ter lançado esse perfume mais lá pra setembro, outubro, seria uma ótima ocasião. Mas, né, a gente sabe que a galera do Nordeste, do Norte e algumas regiões do Centro-Oeste, ou seja, metade do Brasil, é calor o ano inteiro, né? Então, a galera que já tá no Nordeste, que tá em um local quente, já tá curtindo esse perfume, né? E o inverno é mais rápido no Brasil, nas regiões do Sudeste, do Sul, né? Então tá de boa. Não posso pensar só na galera aqui do Sudeste, né, mas de todo o Brasil. E eu vou falar pra vocês, esse perfume me surpreendeu bastante. Primeiro, já vou logo falar da fixação dele. Ele não é aquele perfume que bate aí de frente com o Kayak Aero, que fixa muito, 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 muito pra um perfume fresco. Mas esse aqui é um perfume cítrico, gente. Ele é cítrico limãozinho. E ele fixa na minha pele, gente, sete horas. Já tiveram vezes que, depois de oito horas, ainda eu tava sentindo uns resquícios dele. Ele projeta legal em torno de umas duas horas pra duas horas e meia. E aí ele vai perdendo a sua força. Até a sexta hora, eu consigo senti-lo assim. Mas da sexta hora em diante, ele vai ficando mais do que a gente, a pele vai sumindo. É claro que você pode passar esse perfume, talvez ele fixar quatro, cinco horas na sua pele, como você pode usá-lo e fixar dez. Aquilo que eu falo, fixação de perfume é indiscutível, porque cada pele, cada sentença de fixação. Isso aí depende de pessoa pra pessoa, tá bom? É um perfume, gente, ótimo pro dia a dia. Johnny, qual a ocasião boa pra usar esse perfume? No dia a dia. Escola, faculdade, trabalho, barzinho, sabe? Essas coisas, ainda mais que a vida tá normalizando agora, né? Graças a Deus, tá tudo voltando aí pro seu lugar correto. Esse perfume é assim, ele não é um perfume sofisticado e elegante. Ele é um perfume despojado, mais urbano, assim, pro dia a dia. Você pode usá-lo de dia ou de noite. Tava friozinho aqui, testei ele no frio, aproveitei esses dias que fez um calorzinho básico durante o dia. E eu gostei muito, então eu usaria ele o ano inteiro, mas ele é perfeito pro calor, tá bom? Então é bem desse jeito. Quando eu testei, eu fiz um vídeo de primeiras impressões falando sobre... Eu vou deixar uns cards pra vocês sobre o humor masculino, né? E o humor feminino online. Quando eu senti, eu confesso que a primeira vez que eu senti, eu gostei mais do feminino do que do masculino. Agora, na segunda vez que eu usei, que eu fui fazer o segundo teste, aí eu falo pra vocês que eu gamei mais nesse e daí pra frente eu gostei mais do masculino. Acho que ele é um perfume unissex. Ele é aquele perfume masculino puxado pro unissex, tá bom? Então tem mulheres, mulheres que gostam de perfumes com apegada unissex, com toquezinho masculino. Vai gostar desse perfume. Ele é um perfume cítrico, você sente muita... Pitanga. Sabe aquela pitanga que não tá tão vermelha? Na casa da minha tia tem um pé de pitanga. Sabe aquela pitanga que tá do de vez pro maduro? Que ela tá bem cítrica? Eu sinto isso. Ela tem aqui com grande evidência uma nota de pomelo. Gente, pomelo é a maior fruta cítrica que existe. Ela é como se fosse uma laranja desse tamanho assim e a coloração dela, na parte de dentro, fica variando de um amarelo escuro pra um tom meio rocheado, tá? Tipo a toranja, mais ou menos, assim. E que é a grapefruit. Só que ela não é a grapefruit. Por fora, você olha, ela é uma laranja, igual a laranja normal, porém gigante. Mas quando você corta ela, você corta ela meio que abrindo quase em quatro partes, não tem como você corta uma laranja assim? E quando você tirar, ela tem uma casca dessa grossura e dentro dela vai tá igual uma mexerica, uma tangerina lá dentro, envolvida por uma membrana. Você tira essa membrana, você vai encontrar os gomos. Ela tem uns gomos grandes, desse tamanho assim, ó. E aí você abre essa outra membrana dentro, você vai comendo os gomos dela. E, gente, ela traz um cheirinho... Ela fica entre um cheirinho de toranja a um cheirinho de limão, sabe? Ela fica ali bem no meio do caminho, um cheirinho cítrico, meio limãozinho, bem na medida certa. Gente, eu sinto um toque nesse perfume de uma laranja azeda, uma laranja mais azeda. Vou falar pra vocês. Esse perfume, ele tem cheiro de uma bebida. Eu gosto muito de fazer aqui em casa, quando tá muito calor, uma soda italiana. Eu gosto de fazer uma soda italiana de frutas cítricas. Eu pego o quê? Uma laranja pera mais azedinha e espremo dentro da taça. Eu pego um limão tai chi também, jogo, espremo lá. E coloco, né, também um xarope de tangerina. Um xarope de tangerina e jogo lá uma água com gás, né, e dou uma adoçada. Quando eu cheiro aquilo, essa soda italiana de frutas cítricas, me vem esse perfume na cabeça, como se fosse um suco misto de frutas cítricas. É isso que eu sinto aqui com um toque verde. Um toque como se fosse de pettigrã, que traz um leve ar aromático pra esse perfume. Ah, eu sinto de longe, bem no fundinho, um cheirinho meio que me lembra um maracujá bem ácido, mas bem lá no fundinho. Não tô falando que ele se parece, tá, gente, com aquele Ecos maracujá, que tem aquele cheiro clean. Não, não tem nada a ver não, tá? Esse aqui é que ele é um cheiro mesmo da fruta do suco. É como se fosse isso, um suco de frutas cítricas. E, claro, ele tem um fundo almiscarado, tem um fundo amadeirado, umas madeiras mais secas, sabe, uma coisa estilize super. É o que eu pego aqui no fundo dessa fragrância, tá? E ele vem nessa caixinha aqui, que eu já até mostrei no outro vídeo pra vocês. Bem bacana. Ele tem cheiro mesmo, gente, de uma coisa assim. O que eu mudaria é que eu deixaria essa parte mais esverdeada. O cheiro dele fica indo pra um amarelo esverdeado, uma coisa cítrica mesmo. Tá dizendo que ele é um cítrico moderado. Sim, ele é moderado. Ele não é um perfume água de chuchu. Não, não. Mas também não é um perfume bomba. E diz aqui, ó. Uma fragrância inovadora. Inovadora, eu não acho, mas eu acho que agregou sim. Tava faltando no portfólio da Natura um perfume bem limãozinho, bem gostoso. Com contraste de notas cítricas e especiarias para celebrar a vida e extravasar o humor. Ele tem uma coisinha tipo pimenta rosa no fundo, tá? Que eu sinto. Então tá aqui, ó. Com uma combinação energética do pomelo, que eu falei pra vocês, e pimenta rosa, que eu falei também, um toque vibrante de pitanga, ingrediente da biodiversidade brasileira, um molaine, desperta a empolgação e convida a viver um turbilhão de emoções positivas. Comprovado pela neurociência. Gente, a laranja, essas frutas cítricas que trazem um toque de laranja, ela... Na aromaterapia, ela é usada pra deixar a pessoa... Elevar o humor da pessoa, pra deixar a pessoa mais alegre. Eles falam que o óleo essencial da laranja é o... Como que eu falo? O óleo da alegria. Então, é o que tá aqui, né? A caixa dele é assim, bem legal, com essa cor meio Tiffany aqui dentro, ou... É, não sei se... Não tá ficando idêntico na câmera, não, porque a claridade, né, sempre muda um pouco. E olha que minha câmera é profissional, mas pra vocês verem, muda muito. Então tá aqui, atenção, zona de altíssima vibração, humor online, ele é 75ml. Ele é um desodorante colônia, ou seja, a mesma concentração de um ou de toalete. Então tá aqui essa maravilha. Um perfume que vai agradar pessoas de todas as idades. Na minha opinião, é o meu humor favorito. Eu gosto mais dele ainda do que o humor à vista e o paz e o humor, que eram os dois que eu mais gostava. Esse daqui. Eu quero ter um backup, que se sair de linha, eu quero ter outro. Perfume muito fácil de se utilizar. Conhecem esse perfume? Deixem aí nos comentários, quem gostou desse vídeo, dê um like, compartilhem. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.